Eu integro a primeira turma de mulheres militares, policiais militares na Brigada Militar. Isso foi em 17 de fevereiro de 1986. Então uma trajetória que já tem 34 anos, vai completar 35 no próximo fevereiro agora de 2021. É coroar realmente essa trajetória chegando junto ao Comando Geral da Brigada Militar. A minha primeira atividade profissional, depois que saí da casa dos meus pais, que trabalhavam na agricultura, inclusive eu também auxiliei com eles naquela ocasião. A primeira oportunidade profissional foi no Hospital de Lajado, Bruno Bor, como faxineiro do Hospital da UTI Adulto e Pediátrica. Na época então surgiu um concurso público para ingresso como soldado da Brigada Militar, no ano de 1998, e um ano depois eu estava formada como policial militar do estado do Rio Grande do Sul. Continuei me qualificando, me aperfeiçoando e hoje eu sou oficial da Brigada Militar. Eu entrei em setembro de 2012, agora esse ano fecha oito anos, e escolhi a Brigada Militar porque eu tinha interesse em ajudar as pessoas. Então eu imaginei que o melhor local para conseguir chegar ao êxito seria sendo policial militar. Eu iniciei a minha carreira na Polícia Militar, no primeiro batalhão de polícia de choque. Fiquei seis anos lá, fui para o 19º batalhão, tive a oportunidade de conhecer a patrulha Maria da Penha, e tive a oportunidade de vir no final do ano passado para trabalhar com a equipe da coordenação das patrulhas Maria da Penha, junto com a Major Karine, que é a coordenadora. Todo início e toda mudança gera um impacto. Então é lógico, hoje a Brigada, esse ano vai completar 183 anos de uma história, e a mulher vai estar completando quase 35 anos dentro dessa história. E é bonito também a gente construir esse caminho. Ele foi construído, ele continua sendo conquistado a cada momento por outras mulheres que venham a fazer parte da Brigada Militar. A instituição é forte porque tem uma soma de esforços entre homens e mulheres que a integram. Mas com certeza a sua delicadeza, o seu olhar, a sua sensibilidade um pouco mais apurada, com certeza facilita essa comunicação, a interlocução com outras instituições, a comunidade. Eu me sinto orgulhosa, feliz. Eu vejo quando que eu cresci, como pessoa, como ser humano, e principalmente a instituição Brigada Militar a qual eu sirvo. Eu represento várias que vieram na minha geração também, assim como a Coronel Cristina em relação à geração dela, a Capitão Clarice. E isso acredito que faça com que todas que estejam vendo tenham vontade, entendam que há essa possibilidade. O meu conselho é não desista. Não desista porque as dificuldades elas aparecem em qualquer área, em qualquer local, para qualquer mulher. A gente tem que aprender a passar por cima disso e tirar algum proveito positivo. Tem que sempre buscar conhecimento, tem que estudar bastante, tem que buscar se profissionalizar e não desistir. E a gente deixa um legado para essa próxima geração de mulheres que está construindo uma carreira. Busque os seus sonhos, acredite no seu potencial, na sua capacidade e vença. Você pode. Confia em si mesma. Busque os seus sonhos. Busque os seus sonhos. Busque os seus sonhos. Busque os seus sonhos.